Música Olha aqui, hoje nós estamos plantando aqui Alface crespa da qualidade brida É dessa mudinha aqui que eu tenho semente para vocês Se interessou, na descrição do nosso vídeo tem o nosso contato Chama lá que eu mando para vocês Eu vendo a semente a 10 centavos Você compra ela de mim, paga o frete Eu te mando aí na sua cidade, aonde você estiver Aqui ó, você vai fazer umas mudinhas dessas Que vai virar o alface E já já eu vou mostrar para vocês ali Que ele já está no tamanho médio E aqui já está chegando também E aí vai ter uma alface De qualidade diferente para poder oferecer Para os seus clientes aí Vou te falar ó, tá? Começou a época de chuva aí na sua região Aqui, é resistente a chuva hein Resistente a chuva Que a gente planta aqui Alface crespa da qualidade brida Acompanha com nós aí ó Tá vendo? A muda está grandinha Uma bandejinha dessa daqui Tem 200 Depois vamos saber do Rogério Quantos pés de alface ele tem plantado aqui Eu sei que é muito hein Aí ó Dois, quatro, seis canteiros Plantado rapidinho com a nossa muda E a alfacinha crespa E olha o tanto de canteiro que tem ali Do outro lado aqui Tem mais E lá na frente também Tem alface crespa abrida Ó, esse daqui é o maiorzinho que tem Tá aqui ó Com 30 dias de plantado já Tá vendo? Logo vai sair Plantou no sistema de escalonado aqui Vai Logo, logo Colher Essa nossa alface aqui Te convido a seguir Nossas redes sociais Arroba o Agronócio Tamo no Instagram Tamo no Facebook Tamo no TikTok também E tem uma novidade Pra mostrar pra vocês A novidade que eu quero mostrar pra vocês É esse canteirinho aqui ó De Berinjela Tá vendo? Nunca plantamos aqui Primeira vez O canteirinho todinho Lá no fundinho tem um pouquinho mais de berinjela E aqui do lado esquerdo Fazer o teste também Com o pimentão Ó Dois canteiros de pimentão Vamos Vamos ver O que vai dar aqui Mas vamos estar de olho Tá plantado aqui Já tem 15 dias Tem duas semanas Rogério? Tem né? Tem Duas semaninhas Que a gente plantou Vamos ficar de olho E é uma coisa diferente Pra mostrar Pra vocês aí Tá bom? Ó Vamos pular Pro lado de cá O pessoal Tava me perguntando ontem Inclusive Marcão Como é que tá o coentro aí Aqui ó Olha como ele tá Rogério aplicou o afalon nele Na segunda-feira Já tem 4 dias Já já Esses matinhos aqui ó A tiririca não mata Não adianta Mas esses aqui ó Os trevinhos Tudo vai começar A secar O afalon nosso aqui Começa a fazer Começa a dar resultado Mesmo depois de 5 dias Né? Ó Aqui já Deu uma Uma limpinha E essa daqui É a plantação de coentro Que plantamos Em cova Tá vendo? Ela não foi aliadinha No canteiro Foi em cova E que nós vamos acompanhar Também Hoje é tirando a tiririca Tiririca não tem jeito Tem que ser na mão Aqui eu tava falando Com o Rogério Ele tem plantado aqui Mais de 20 mil pés De alface Dessa abrida aqui ó É muito hein É muita alface mesmo Daqui você vê Até o fundo lá Onde a gente plantou Ali também E o lado esquerdo lá Também tem mais canteiro Dessa alface dele aí Hoje ameaçou uma chuvinha aqui Caiu a garoa Mas Nada Pra comemorar né E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.